Boa tarde a todos e todas. Nós vamos dar início a uma série de blocos temáticos discutindo a questão da participação social e nas políticas públicas. Sou a professora Maria da Glória Gon, professora titular da Faculdade de Educação da Unicamp e pesquisadora do CNPq. Estas aulas desse curso de participação social nas políticas públicas será desenvolvido em alguns blocos, mais precisamente cinco blocos e depois um último com as conclusões. O primeiro irá delinear um cenário geral do associativismo existente atualmente na sociedade, mas partindo de um cenário de problemas sociais, econômicos, contemporâneos. O segundo vai se deter nas formas de organização da sociedade civil na atualidade, onde irá tratar dos movimentos sociais, ONGs, fóruns, etc. O terceiro item vai retratar alguns desafios contemporâneos para essa participação, especialmente quando nós falamos dos fóruns participativos na esfera pública. O quarto item vai focalizar como exemplo dessas dificuldades e desafios os conselhos específicos na área da saúde. E o quinto e último item vai estar trabalhando a questão de leis existentes no campo da participação social. Como para finalizar esse bloco todo dessa área temática, apresentamos algumas conclusões e alguns desafios.